Nos braços de uma morena De cerveja, viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu pé, uma ponte de caçador Que tentação Minha morena me beijando, peito a beira A lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu pé, uma ponte de caçador Que tentação Minha morena me beijando, peito a beira A lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma molena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Cheio de um amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a meio alumínio Um cheiro de amor e de perfume, peito a beira Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu pé, uma ponte de caçador Que tentação Minha morena me beijando, peito a beira A lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu pé, uma ponte de caçador Que tentação Minha morena me beijando, peito a beira A lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor A lua malandrinha pela brechinha da terra A lua malandrinha pela brechinha da terra A lua malandrinha pela brecheinha da terra A lua malandrinha Obrigado.